Alô, alô, nação rubro-negra! Vamos ao giro de informações do nosso Mengão. Notícia importante, o Benfica abriu negociação com o Flamengo para contratar Hugo Souza. Recentemente, o goleiro esteve próximo do Viseu Kobe. O Fla aceitou a proposta de venda a 1,3 milhão de dólares por 50% dos direitos, mas o jogador não topou a ida ao Japão. Agora pode ir para Portugal. E a atualização importante do mercado da bola, Rony, entra na mira do Flamengo e deve ser reforço para 2023. Atleta atua no Palmeiras. O nome de Rony volta a ser assunto no Mengão. O badalado atacante atua com as cores do Palmeiras, tendo 46 gols e 21 assistências nos 162 jogos em que disputou. Agora, conforme repercutido pela mídia, Rony novamente é ligado ao Flamengo, no que seria a cereja do bolo por parte da direção. Rony seria um pedido pessoal do técnico Vitor Pereira. O Flamengo entrou em contato com o Rony e seu empresário para discutir a possibilidade de transferência ao clube. A resposta de Rony foi positiva e animou os dirigentes do Flamengo. O Mengão agora prepara um contrato-projeto para o atleta. Segundo informações, ainda o salário dele não deverá ser menor do que 1 milhão e 800 mil reais por mês com o contrato até 2026. Rony está com 27 anos e na carreira, além do Palmeiras, soma passagens por Atlético Paranaense e Náutico. E aí, Nação Roborão Negra, você aprova a contratação do Rony? É um bom reforço para o Flamengo? Sim ou não? Deixe a sua opinião nos comentários. No mais, eu te agradeço pela audiência. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Canal Redação, Ninho do Urubu. Tudo sobre o Mengão Boladão. Ninho do Urubu. Transcrição e Legendas Pedro Negri